Tem que pegar KS KS Caralho eu to querendo sair aqui e vai aparecendo negros Você não gosta de negros não? Não, negros no sentido de gente Então você não gosta de negros gente? Você não entendeu, velho Tá me complicando Aaaaah! Dei penta kill! Morreu! Nossa Você conhece o Belém do Pará? Não, nunca fui É mais a pena pegar a maestria de Odin Ou no Kabrakhan Ah depende, você joga Sirius deu penta kill Dei penta kill Tentaram roubar meu ki Quem ta de acne? Os metamorfos Penta na pdb Tipo... Deixa eu morrer, deixa eu morrer! O cara deu 5 KS Tá loco Não dei KS Dois foram KS O terceiro e o quarto não foram nem o quinto É... Pó de nobico no Okkong é bom? É bom sim É bom sim Nossa, morri Ah, franquei salvar Faleceu Finalmente um penta Eu tenho um penta na minha conta fake cara Este balanque não foi em pdd Eu vou colocar no canal só pro jeito e falar Não foi em partida normal Segurando ataque padrão ali né Que de boa Foi na pdd seu lixo Seu canal nem abriu